Música Eu quero saber com o senhor que durante este tempo todo em que eu estive nesta casa Durante este ano e muitos meses pela miséria e correm de Deus Eu não tenho um advogado a chamar Que eu questiono, né, se me engane a tesouria, a tesouria Eu estou questionando que me chegue o projeto mesmo Que nós temos um projeto hoje, o projeto é quem é esse projeto alterando a lei, sempre que nós da lei cumprimentar hoje Hoje é terço, quinta, terça-feira vai para a primeira discussão Amanhã é sexto Sabe domingo, cinco da feira Se inoem no fim de sair, se deu, acabar aqui Até a minha fila assessoria vai fazer o que é que vai se desistir Vai ter uma divogada aqui Oito às ouvintes E ele se consultar ele aqui mesmo Então é tipo um projeto dele que nós chegamos e muitas vezes você aprova um projeto do dia em que o outro, vai pra comissão, vai, chega aqui, vai fazer só a prova da ruta, vai pra leitura da ruta. Muito questionando, né, é uma assessoria aqui, é uma assessoria aqui, certo? Que nós temos, os presidentes advogados, para nos arrumarmos em um projeto de certos anos de assessoria aqui, que não importa, que é assinado, o caminho vai dizer, que é injusto, que é o senhor prefeito. Eu não estou dizendo que a gente possa viajar, a coisa difícil demais, a vida que a gente foi que você fez, é só o que é aqui pra você entender. Eu não estou dizendo que a gente possa viajar. Eu acho que o presidente vai viajar, do mesmo ponto de vista, o Lula foi o melhor, o presidente da época do Lula, sabe por quê? O que foi vender o foal, lá no Japão. O projeto lá, nas cocinas, lá no Forré, que é estranho, lá naquela região. Falaram que ia ter ocupado um avião, eu acho que a gente está em parabéns ter ocupado aquele avião pra viajar. Eu já vendei, recebido o prefeito, o órgão vendeu, o nosso esvonqueiro aqui, o todo, lá no Japão também. E ali é muito difícil. E aí